Essa é a das antigas bebês A sua rainha do breu Sempre quando chega a noite Estrelas vem iluminar E me fazem sonhar, imaginar Vou ser aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação No seu coração Estrela Por favor escuta o que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Sua música recorde Sempre quando chega a noite Estrelas vem iluminar Estrela do meu coração E me fazem sonhar Vamos viajar e acender de vez Vamos viajar e acender de vez Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Estrela do meu coração Eu não vou mudar mais de opinião Então veja Tchau E as guess